Eu penso muito em sempre seguir em frente, a favor da minha cidade, a favor das pessoas, porque eu passei por muitas dificuldades. Sou de uma família muito humilde, meu pai, ele era carroceiro, então 11 irmãos morando numa casinha simples, na maioria das vezes a gente não tinha as três refeições. Imagine para mim chegar no comitê naquela época, quando eu decidi ser candidato, e ali eu comecei a imaginar. O que é que eu faria naquele momento? Veio uma força muito grande que me mostrava que ali, através daquela minha decisão, eu poderia contribuir com outras pessoas. Havia algo muito forte dentro de mim, então fui eleito vereador ali. E esse trabalho, ele foi me projetando em mandatos. Eu tive um primeiro, eu tive um segundo que dobrei a votação e tive um terceiro que fui o mais votado, porque eu me dedicava 24 horas a essa missão. Eu aprendi isso, que era uma missão, que eu fui escolhido para cuidar das pessoas e eu me entreguei de corpo e alma a vida toda a essa missão. O gestor público, ele tem que ter a compreensão de que ele é um empregado das pessoas e ele tem que estar à disposição das pessoas. Às vezes o nosso café não é nem na nossa casa. Alguém lá da zona rural quer ter um contato mais rápido, ele já marca um café e ali eu já converso com outras pessoas daquela comunidade. E o gestor precisa se preocupar no resultado, não só em receber as demandas, mas em atender essas demandas. Contar com a ajuda da equipe para que você tenha uma gestão organizada. A gente precisa acompanhar de perto. E trabalhar fortemente essa parceria para trazer esse ambiente, para dar esse bom atendimento a Floriano e a toda essa macro região. Então queremos que você realmente siga todo um caminhamento acertado para que a gente possa fazer a inauguração desse centro de referência em saúde para todo o sul do estado do Piauí. De repente, você que morava numa casinha de Itaipa, você sabe a importância de ter uma casa para morar. E a cada chave que você entrega, você recebe uma emoção. Cada ação que você consegue realizar e você lembrar que você passou por tudo aquilo, que você hoje consegue realizar sonho de muitas famílias, isso é o gás que me motiva a continuar seguindo em frente. Cuidar das pessoas.